BR-101, dicas de como descer uma serra com segurança Já já vamos estar descendo uma serra que é grande E perigoso porque quando está chovendo fica perigoso, fica escorregadinho Mas hoje não, está suave, está de boa Mas a gente vai fazer descida dessa serra e quero mostrar para vocês como que desce ela com segurança E em que marcha o caminhão a gente deve preparar para fazer essa descida Agora, já já Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Calu da Bahia Caminhoneiro Que faço os vídeos pela Bahia, pelo Brasil, viajando de caminhão Estou na BR-101, é o palco do momento, viu? BR-101 é o palco, é o piso E já já no Parabresa aqui, a Serra Pedra do Cavalo É uma serra pequena, pequenininha Mas tem seus pontos atrativos, perigosos, assim Para quem desobedecer as legislações de trânsito, certo? Na verdade, as informações que a gente tem, que a gente vai vendo A gente tem que se aplicar para a nossa vida, né? Respeitando as normas, as placas legíveis E aí você consegue fazer sua viagem de boa Agora, se a pessoa não respeitar a legislação As sinalizações Aí, acaba se dando mal E joga a culpa para cima da rodovia Dizendo que a rodovia é perigosa Né? Ela pode ser sinuosa, pode ser escorregadinha Pode ser uma coisa e outra Mas tem as placas se informando Copiou? Vixe, que mistério Essas são as duas das dicas que a gente vai fazendo Deixando nos vídeos Calu da Bahia Caminhoneiro Para estar aplicando aí na vida Daqueles que precisam de De dicas, de orientações Sobre questões de rodovias Eu já faço vídeos há alguns anos já Mostrando para todos aqueles que são amigos, seguidores Como que é as BR Como que estão as BR Em especial no Nordeste Em especial no Nordeste Na maioria dos vídeos Mas eu viajo para qualquer lugar do Brasil É só o capa 10 Mostrar a direção que eu vou Entendeu? E hoje estou por aqui Hoje estou por aqui, né? BR-101 Na região aí de Cachoeira Descer a Pedra do Cavalo Mangabeiras Governador Mangabeiras E assim vai, né? Cruz das Almas Estapéia Sul E assim vamos descer aí Sentindo Santo Antônio de Jesus Sentindo Itabuna Copiou? Que por sinal Itabuna vai ser tema Para um dos próximos vídeos aí Tá? Vixe que mistério Muito obrigado Por vocês estarem aqui Participando comigo Muito obrigado Por ver os vídeos Deixar o like Comentário Deixe seu comentário Que eu mesmo Respondo a todos os comentários Vou lá Eu mesmo Vejo cada um Respondo todos eles E estou por aqui Se você quiser Falar comigo no PV Na descrição desse vídeo aí Tem minhas redes sociais É só chamar lá Que a gente bate esse papo aí Tá bom? E se quiser ser membro do canal Fica à vontade também Essa é uma opção De uma ferramenta aí Disponível Pela plataforma Para quem quiser ser membro do canal Que seja membro do canal Tá bom? Eu não peço Assim Quer dizer Pedir eu peço Eu não peço Para se inscrever Porque quem quiser se inscrever Que se inscreva de boa Sem pressão Tá bom? Então Início de serra Início de serra A gente reduz uma marcha No meu caso aqui O caminhão não está muito pesado Tá leve E aí eu reduzi uma marcha Estou na quinta marcha Aqui No caminhão E com freio motor acionado No segundo estágio Certo? E daí Eu posso descer suave A minha intenção A princípio É de não ficar freando Porque se eu ficar freando Ele no pedal Serviço No freio Serviço Aí eu posso esquentar A churrasqueira Tambor de freio Que fala Certo? E aí Quando a gente chega A um ponto De esquentar a churrasqueira Se porventura Lá embaixo Estiver um trânsito parado A gente não consegue Parar o veículo Certo? Então Interessante O ideal É que a gente segure Este veículo Um pouco lá em cima Mantenha ele preso Para poder descer Suave Entendeu? E eu não quero Peliscar no freio Eu não quero Vou descer com freio gelado Pelo menos Essa é a minha intenção Agora Se Porventura Ele embalar muito E Estiver Estiver descendo Um veículo lento Aí Eu vou ter que frear Certo? Aí eu vou ter que frear Mas a intenção Principal É não frear Está vendo? Está descendo suave Está de boa É Por quê? Não está chovendo Pista não está molhada E graças a Deus Vamos embora Desse modelo Certo? Suave Para mim Filé Caminhão está leve Eu estou com a carga leve Aí Certo? Então Desço de boa De boa Que mistério Vai vendo Aqui A ponte Atravessando Esse belo rio Aqui Do lado direito Uma É A queda d'água Quando abre As comportas Da barragem Não é o caso Está fechada E aqui é lindo As visões Que eu estou vendo Aqui Lateral De um lado E do outro Você viu Que a descida Foi realizada Com sucesso? Não belisquei No freio Hora nenhuma Desci com freio Gelado Vixe Que mistério A freio gelado É assim que fala Prazer É um prazer É um prazer Isso aí Fazer esse trabalho Descer Suave É lógico Que a gente tem Toda a preocupação Pra poder fazer Uma descida Com segurança Né E Estava com segurança Estou com segurança Faço trabalho Com segurança Entendeu? A gente desce Com segurança Preso Caminhão preso Marcha De força Boa Né E Freio Acionado Freio motor Acionado Aí a gente desce Tranquilo Né Aí vai embora Suave Suave da barria Vai vendo Por falar nisso Esse trecho aqui Quem faz uns vídeos Top aí Com imagens aéreas E eu quero deixar Uma perda de mão Com um alicate Pra ele É o meu amigo aí Rodrigo Nogueira Do canal Rotas Rotas pelo Nordeste Né Rotas do Nordeste E aí fica Uma perda de mão Com um alicate Pra ele Rodrigo Nogueira Vai vendo Vixe Que mistério Ô homem Estou por carro Qualquer coisa É só chamar no PV Aí viu Qualquer coisa Só chamar no PV Aí Pra cidade Do Calum Da Bahia Tamo junto E graças a Deus Subindo agora Né É uma subida Suave Pra quem está subindo Suave De boa É lógico Que Às vezes Acontece Já aconteceu Algumas coisas Triste aqui Lamentável Que é Alguns caminhões Sobem muito lento Por questão De carga Pesada Caminhão Também não é Potente Alguns deles Né E aí O que acontece Ele sobe Aí Vai subindo Suave Né Aí O que acontece Algumas pessoas Se aproveitam Disso Não é Com frequência Mas já aconteceu De cercar O motorista E Forçar Uma parada Pra Se apropriar De coisas Indébitas Coisas Que não são Deles No caso Entendeu Vamos falar assim Pra não usar Outras palavras Aí Se aproveita De coisas Indébitas Ou seja Outras palavras Mas pra entender Melhor Furto 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 De cabine No caso Entendeu Carteira Celular Celular E essas coisas Assim Já aconteceu Isso aqui Nessa subida Então São relatos Feitos Aí Por motoristas Amigos Meu Seguidores Do canal Calu 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 Da Bahia Que já Aconteceu Isso aqui É triste A gente Não gostaria De Passar por Uma questão Dessa E nem gostaria De que isso Acontecesse Com ninguém Na verdade Com ninguém Mas já aconteceu E lamentável Lamentável Vixe que mistério Como vocês podem ter visto Eu subi um pouco rápido O caminhão Está com a carca Suave Leve Trabalho no caminhão Pequeno Por enquanto Estou no caminhão Pequeno Já subi aqui Com carreta Pesada 30 toneladas 32 toneladas Subia lento 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 Devagar também Mas hoje Não é o caso Hoje estou mais Veloz um pouco Graças a Deus Está tudo certo E vamos rompendo Aqui devagar Devagarote Viu Para não queimar Ajuda no cabeçote Sem derramar A água do corote Correndo sentado Com o joelho dobrado Vidro fechado Para não bagunçar o penteado Deixando o salvo E o apê de mão Com o manicate Para Laércio De Cruz das Almas Que de vez em quando Ele vê os vídeos Ele via com mais frequência Só que deu uma sumidinha Deu uma sumidinha E recentemente Ele viu um vídeo Laércio De Cruz das Almas Vixe Que mistério E são São outros Laércio Também Tem outros Laércio Aí também Tem um Laércio De São Paulo Que vê os vídeos Também São dois lá De São Paulo Vixe Que mistério E também O Arnaldo A perda de mão Com o Arnaldo Do Rio de Janeiro Que Deus te abençoe Grandemente Muito obrigado Pela participação De estar sempre Vendo os vídeos Feliz Igual pinto molhado No lixo Correio sentado Com o joelho dobrado Vídeo fechado Para não bagunçar O penteado Agora qual penteado Que eu não sei E o dia agradável Temperatura boa Pouco movimento De carro Até mesmo Por causa do dia Da semana Aí tem pouco Movimento de carro Mas Recentemente Que Teve muito Movimento Por questões De festa junina Que O turista Pôs o carro Na pista Vindo Para as cidades Do interior E superlotando As rodovias E as cidades Movimentando E aquecendo A economia Top Muito bom Isso aí é Filé da Bahia Faz girar A grana Faz girar Muitas coisas Na cidade Nas cidades Não só Bahia Vários locais Tem as festas Juninas Muito aquecidas E ajuda Bastante Ajuda bastante A moradores Local A aumentar A renda Que mistério Desse modelo Já já Passando aí Em Cruz das Águas Pertinho Daqui Vamos romper Para lá Eu quero levar Vocês Nesse vídeo Até lá Cruz das Almas Levando vocês Até Cruz das Almas Aqui Na rodovia Mário Covas Vai vendo É A rodovia Mário Covas BR-101 Estou acompanhado Estou acompanhado Com uma amiga Que é seguidora Do canal Vixe que mistério É seguidora Ninha Ninha não é seguidora Do canal não Mas está sempre Mas é funcionária Minha Trabalha junto Comigo aí Funcionária Minha não Trabalha junto Comigo Eu tenho que falar Direito Porque Senão ela vai Querer cobrar Dinheiro Meu aí Mas Sem dinheiro Vixe que mistério Ninha Ninha Colega de trabalho Viaja comigo Aqui para todo O Brasil Já está Comigo Há quase 20 anos Viajando Comigo Para tudo Que tem lugar E o que é interessante É que Várias pessoas Aí No canal Fica perguntando Por ela Fica querendo saber De Ninha E Ninha Está por aqui Não é Ninha Sua topada Show de bola Bom dia Como é que você está Ninha Fala comigo Fala com os rapazes Aí Com os amigos Seguidores Bom dia Calu da Bahia É um aperto De mão Como alicate Vixe que mistério É isso aí Vixe que mistério Mesmo Como é que você está Em Ninha Bom dia Bom dia Com alegria Explica meu nome Direito Meu nome é Ninha 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 Eu sei falar seu nome Os amigos aí Já sabem Falar seu nome Só que Alguns deles Que erram Alguns deles Que erram Beleza Joia Boa viagem Proteção Daquele que é Arquiteto Do universo Valeu Ninha Aqui tem um almoço Bacana Aqui Eu deveria parar Para almoçar Por aí Mas vou rompendo Aqui Com cabeça Apontada Sentindo Santo Antônio Vou almoçar Lá para baixo Almoçar Aqui Agora Não Que está cedo Que bicho Tá cedo Para almoçar Eu não lembro O nome Daquele Daquele negócio Que tem ali Aquela aparata Eu não lembro O nome Daquilo ali Não Calu Você não está Lendo as placas Estou lendo sim Estou lendo sim Você tem que Entender Que eu vou ler Placa Quando tiver a placa E eu preciso Ler para mim Não preciso ler Para você Não Você quer que eu Lê todas as placas Sim Para quê Você não está Lendo não Você não está Acompanhando aí não Você Você fica Boazinha Depois vem Fala coisa Na minha orelha Aqui E fica Me estressando Por que você não Fala dos amigos Membros do canal Tem uns Membros do canal Vai falar deles Deixa eu em paz Aqui Sobre a minha Questão De De mim De mim Não fala de mim Agradece os amigos Seguidores Membros do canal Eu quero Eu quero Falar mais nomes De amigos Membros do canal Calu da Bahia Seja você também Mais um membro Obrigado Os membros do canal Calu da Bahia Henrique Carlos João Leão Eliana Pinho José Américo Edno Elson E Menino de Ouro Vixe que mistério É isso que você tem que fazer Entendeu Às vezes você fica Tirando onda Com a minha cara Falando do meu cabelo Falando das minhas coisas Não Você tem que falar Essas coisas aí Agradecer os amigos Viu Você já falou isso Vixe que mistério Beleza Então tá bom Vixe que mistério também Ai ai Cruz das águas chegando Viu Cruz das águas Já estão pertinho Vixe que mistério Essa linha é tirada demais Ela fica me aborrecendo O moço às vezes fica falando Que eu sou careca Que eu sou isso Que eu sou aquilo Ela fica tirando onda Comigo aí Me aborrecendo Eu já sei que eu sou careca Não precisa ela ficar falando Essas coisas comigo não Viu Nia Não precisa de você Ficar falando essas coisas comigo Vixe que mistério Vamos viajar Calu da Bahia Já estamos viajando Nia Calu da Bahia Não esqueça dos amigos Seguidores Vixe que mistério É Eu não esqueço não Os amigos seguidores aí Tá sempre me apoiando Tá sempre deixando like Comentário Não pode esquecer deles não Porque eles são qualificados E eles estão sempre nos ajudando Tem Carmen Barbosa Fala de você direto Viu Carmen Barbosa Lá de Brotas Salvador Anda mais rápido Eu quero chegar em casa hoje Ai 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 Agora você manda de mim Vamos pra casa Ilhéus Bahia Capital do chocolate Terra da Gabriela Você não manda de mim não Esqueceu? Ficar falando pra eu andar mais rápido Fica na sua aí Você não manda de mim não Vixe que mistério É muito tirada Cruz das armas Cruz das armas Tá chegando em cruz das armas Vamos fazer esse vídeo aí Esse registro Chegando em cruz das armas É Já tem vídeos meus Passando por aqui No sentido contrário Um amostradinho É assim né Na faixa contínua Vai vendo Vixe que mistério Os amostradinhos na faixa contínua Valores altíssimo Viu Se for fragado pela PRF Não façam isso Não estraguem com suas férias Ou com sua viagem Ou até mesmo Trabalhem alguns deles Né Não façam isso Viu É proibido Pra maiores de 18 anos Porque menor de 18 anos Não dirige né Ou pelo menos Não deveria Vixe que mistério Tem que nem eu tava falando Tem vídeos meus aqui Passando já por aqui Em cruz das armas É Outro dia eu passei por aqui Tava chovendo Chovendo muito Eu fiz o registro É Teve outro dia Que eu passei por aqui Tava no Siga e Pare aí moço Perdi mais de Perdi horas Parado aqui No Pare e Siga E aí A gente via Eu via ali Cada manobra errada O povo fazendo Cada manobra errada Andando pelo acostamento Que é fator gravíssimo também Penalidade caríssima Valores muito alto Trafegar pelo acostamento Então Naquela ocasião Foi Nos vídeos Foi feito Vários relatos aí Entendeu O que eu quero dizer É o seguinte Aqui Cruz das armas é o palco O que eu quero dizer É o seguinte Não vale a pena Você fazer Essas manobras erradas Não Porque Hoje No Brasil Não só no Brasil Né? Em todos os lugares Sempre tem Muitas pessoas Fazendo Fazendo vídeos Com celulares Gravando Então Se você está fazendo Uma manobra errada Você pode ser Fragado ali Pela câmera Tá? No celular Eu faço Vários vídeos Aqui diários E Às vezes Acaba mostrando Alguma manobra errada Na maioria delas Eu até tampo As imagens Para que as pessoas Não sejam Projudicadas No meu caso Não tenho interesse De fazer vídeos Para prejudicar ninguém Mas só que Nem todo mundo Pensa assim Entendeu? Copiou? Pegou a dica? Aqui ainda tem Radares Sabe o que eu Estava observando? No estado de Sergipe Eles arrancaram Todos os radares Recentemente Saiu arrancando todos Aqui ainda tem Eles ainda Não sei o motivo Que arrancou lá Não sei por que Não sei se aqui Vai tirar também Não sei qual foi o motivo Mas Lá no Sergipe Não tem mais radares Não Estão tirando tudo Vixe Que mistério Bom Crude das aulas Já não aguentou Chorou Peru Ficou no retrovisor Ficou na saudade Ficou na lembrança Agradecer a todos Muito obrigado Fiquem na paz Fiquem com Deus Tchau Obrigado Viu Tchau 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 Tchau